As vezes acontecem coisas que deixam as pessoas super chateadas Mas eu vou te contar um segredo que eu aprendi com os meus pais Se você procurar direitinho, você vai conseguir encontrar alegria em todos os momentos Descobrindo o lado bom da vida Em maio, estreia as aventuras de Palirana